Olá, eu sou Luvilela, sou jornalista, trabalhei durante muito tempo, comecei o meu trabalho, o meu estágio como jornalista foi aqui na TV Educativa em 1983. Eu também sou livreira, há 20 anos eu sou proprietária da Livraria Bamboletras, que fica ali no Centro Comercial Nova Olaria e que enfim é uma livraria meio de resistência, bastante conhecida pelo público que gosta de livro de Porto Alegre. Eu vivo em Porto Alegre já desde 1981, embora eu seja paulista, eu escolhi essa cidade como a cidade para eu viver. Sou uma pessoa apaixonada por Porto Alegre, tanto quanto pelos livros e pela cultura de um modo geral. Eu passei a minha infância no interior de São Paulo, meu pai era assinante do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E eu sempre vi ali meu pai lendo e o caderno infantil, o jornal chegava e eu já pegava aquele suplemento infantil. E eu tive muito profundamente esse contato com o jornal. Tive a sorte também de ter uma tia que era professora de letras e que aos 7 anos de idade já me deu o livro Ou Estou Aquilo, da Cecília Meireles. Então, isso já me encantou a poesia. Li bandeira também na minha infância. E então, aos 9 anos de idade, eu tinha já certeza que eu queria ser jornalista. A literatura como é que entrou? Quando eu me formei, eu senti meio que um vácuo, assim, porque eu estava com um diploma de jornalismo na mão, mas eu me sentia, eu sentia que me faltava um conteúdo, sabe? Aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Vou para letras, já que eu gosto tanto de literatura. E aí eu fui e fiz a inscrição, a matrícula na graduação em letras. Mas eu encontrei um professor que me disse assim, não, tu não vai fazer outra graduação. Tu vai para a pós-graduação. Tu vai ler alguns livros fundamentais e tu vai entrar para a pós-graduação. E foi o que fiz. Então, a palavra, seja ela através do jornalismo, através da literatura, da livraria, a palavra sempre foi um alimento fundamental da minha vida, assim. Então, ser livreira e jornalista, estar em contato com as palavras e com os livros, é o que me define na vida. A mãe de todos, para mim, assim, a grande deusa é a Cecília. Eu sou uma apaixonada dentro da literatura por poesia. Cecília Meireles é quem me define. Depois da Cecília, eu descobri a Adélia. Já na pós-graduação, eu descobri a Adélia Prado. Então, eu sou uma leitora voraz de poesia. Eu não vivo sem ler poesia. Sempre tem, eu estou lendo um romance, ou estou lendo uma biografia, ou estou lendo um ensaio, mas eu tenho um livro de poesia do lado. Porque naqueles momentos de angústia, que nada se explica, a impressão que eu tenho é que a poesia me explica e explica o mundo. Então, eu sempre digo que a poesia, ela é o melhor antidepressivo que tem, porque naqueles momentos de crise, que tu fica, meu Deus, sabe? Que nada se explica. Como eu sou ateia, eu não tenho religião, a minha religião seria a literatura, e dentro da literatura, a poesia. Apaixonada por livros, eu comecei a fazer a pós-graduação literatura, e eu me dava conta de que todos os livros maravilhosos que eu ia descobrindo ao longo do curso, eles não estavam disponíveis nas livrarias. Sabe? Eu não me encontrava em nenhuma livraria. Os livros que eu queria ler nunca estavam ali disponíveis. Aí eu falei, não, então eu vou abrir uma livraria com os livros que eu considero que tem que estar numa estante de uma livraria. Nunca tinha trabalhado em comércio. Eu era uma jornalista. Existe uma frase que diz assim, como não sabia do que se tratava, foi lá e fez. Eu não sabia do que se tratava. Porque se eu soubesse, eu não teria feito. Se eu soubesse o tamanho da bronca, o tamanho da coisa, dos problemas que eu teria que enfrentar, sendo livreira, eu certamente não seria. Eu teria seguido a carreira de jornalista, enfim. Mas eu não sabia do que se tratava. Eu sabia que eu queria ter bons livros, um lugar, um espaço sagrado com livros maravilhosos. E aí eu meti a cara, chamei algumas companheiras, e nós abrimos uma pequena livraria especializada em literatura infantil, que era a minha especialização. E aí, só que a livraria só para criança, ela não ia sobreviver. E um dia, como repórter da TV educativa, do Mãos à Obra, eu fui fazer uma entrevista com o Walter Salles, o Valtinho, que veio para o lançamento de um filme, o Terra Estrangeira, no Guion. E quando com a equipe da TVE, eu entrei dentro do Novo Olaria, onde eu nunca tinha entrado antes, ele recém tinha sido inaugurado, eu senti uma energia, eu falei, meu Deus, é aqui. A livraria dos meus sonhos é aqui, o lugar dela. Sabe aquele espaço a céu aberto, com tijolinhos, uma coisa meio rústica, que não era shopping, era outra coisa, e que tinha um cinema, e que tinha cafés. Eu falei, não, é aqui que eu vou ter minha livraria. E encarnei na ideia, e no dia seguinte já procurei a administração. Para minha sorte, a administração adorou a ideia, fazia parte já do mixing de lojas, ter uma livraria, facilitaram tudo para que a Bamboletras fosse para lá. E lá eu estou há 20 anos. Eu acho que a gente vive num mundo muito dominado por um establishment capitalista, onde as coisas que de fato têm valor, não têm valor. Não são divulgadas, não são valorizadas pela grande mídia. Toda grande mídia, ela está a serviço do grande capital, seja ele o de dentro ou de fora. E que estão juntos, o capital interno com o externo, eles caminham muito juntinhos de mãos dadas. Então, eu sempre tive a busca, o interesse de saber o que tem valor na vida, o que nos torna mais humanos. O que nos torna mais humanos é a arte, é a literatura, é o cinema, é o teatro, é a dança, é a criação. Então, quando eu falo em ter um espaço, uma livraria de resistência, é uma livraria que abrigue esse tipo de pensamento. seja na filosofia, nas artes, na música, um espaço que abrigue os grandes pensadores, aquilo que de fato para mim tem substância, tem valor, tem consistência. Eu seria incapaz de vender roupa, bijuteria, supérfluos. Eu sempre fui uma criança e uma pessoa, e um adulto e uma mulher, que teve que ter uma ânsia de conhecer o que as coisas têm valor. Já pelo fato de ter um pai também, que foi um homem de esquerda, que me ensinou alguns valores humanistas, eu me cresci nesse ambiente e me formei nesse ambiente. E sempre tive essa busca. Então, o supérfluo não me leva, nunca me levou, nunca me ganhou. Eu sempre fui em busca de coisas, pessoas que têm valor, que têm uma humanidade ali, no que para mim significa uma humanidade. Eu sou assim com a questão política, evidentemente, com a questão cultural. Eu não quero passar a minha vida consumindo como um boi, ruminando, comendo o que lhe dão, indo para o matadouro. Eu não quero isso para a minha vida e eu não quero isso para a vida das outras pessoas. Eu tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, com a formação do leitor, em ter livros sobre tudo para a criança, tudo o que informe e que forme um leitor, um cidadão. Então, enquanto eu puder dar a minha colaboração para isso, eu darei, seja como jornalista, seja como livreira. Eu acho que é esse o meu papel no mundo. As pessoas que entram por aquela portinha, elas já sabem do que se trata. Elas já sabem o que vão encontrar. Elas já sabem o que vão me pedir. Então, existe uma identidade muito grande entre a livreira, a livraria e os leitores. Então, tem uma troca. Eu aprendo muito. Adoro quando alguém chega e me diz Luto, conhece o poeta turco? Não, nunca. Vou conhecer um novo poeta. Então, e ao mesmo tempo, indicar algum livro assim para alguém. Essa troca é o que me alimenta, é o que me abastece, é o que me faz continuar sendo livreira, apesar da vinda de todas as megas livrarias para Porto Alegre. Quando eu abri, não tinha nenhuma. Hoje tem todas e eu estou lá atendendo os meus clientes. Bom, eu estou sempre com um último livro que eu li, que eu me apaixonei. Bom, eu terminei de ler essa semana O Enclausurado, do Ian McEwin. Ian McEwin é um escritor inglês. Para mim, ele é o maior escritor romancista vivo. Eu leio tudo e sou apaixonada por ele. E O Enclausurado é um livro excelente. O Enclausurado é uma história contada por um feto na barriga da mãe. E ele vai olhando e observando o mundo. Então, para mim, é meio que uma metáfora da nossa condição humana. Desses momentos em que, às vezes, tu não tem como agir. Tu está ali dentro. O mundo está ali fora acontecendo. As guerras, as injustiças estão acontecendo. A sua revelia. Tu não pode agir. Então, o Ian McEwin trabalha muito bem esse enclausuramento humano que a gente vive na metáfora de um feto. Esse é um livro. E o outro que eu acabei de ler também, que é de uma figura que eu amo, que é o Leonard Cohen, que é um poeta, músico canadense. I'm Your Man é uma biografia. E eu fiquei absolutamente encantada, porque eu me apaixonei ainda mais pelo Leonard Cohen. Por exemplo, o start dele para a poesia foi aos 15 anos de idade, numa livraria em Montreal, ele se deparou com Lorca. Com poemas, um livro de poemas do Lorca. Então, eu fiquei muito surpresa, porque eu também sou apaixonada pelo Lorca. Aí, esse homem, esse poeta chamado Leonard Cohen, assumiu uma dimensão ainda maior para mim. Por saber que o contato dele com a poesia do Lorca foi que lhe abriu as portas para a poesia. Então, na literatura tem isso, esses diálogos que tu vai descobrindo entre um e o outro. Essas identidades, isso é uma riqueza muito grande. Bom, eu sou uma apaixonada por plantas. O meu segundo lazer seria isso. Eu tenho horta, eu tenho jardim, eu planto muita coisa. Eu sou do tipo que está sempre furungando, está sempre com as unhas pretas. Porque sempre tem um vazinho, tem uma plantinha. Eu planto meus temperos, eu sou apaixonada por todas as ervas que tu possa imaginar. Então, eu tenho lá manjerona, manjericão, alecrim, eu tomo meu chimarrão e vou lá e pego uma plantinha daqui, uma plantinha de lá. Eu moro em casa, tenho pátio, tenho a sorte de ter essa relação muito intrínseca com a natureza, de caminhar na beira do Guaíba. Eu moro lá em Panema, no Calçadão, estou sempre fotografando, pôr do sol. Então, acho que assim, depois das artes, a natureza, com certeza, e também os bichos, eu tenho cachorro, tenho gato. A natureza, eu acho que é uma fonte de energia da qual eu sou extremamente dependente mesmo. Eu preciso da natureza, desse contato, para poder tirar o estresse todo que a vida tem no trânsito, nas coisas que a gente vê acontecendo de erradas e que tu não pode interferir, de uma pequena forma só. Então, a natureza meio que te dá essa energia, esse alimento. O que eu tenho para dizer é assim, resistir sempre, acreditar sempre, sonhar sempre, plantar sempre. E acreditar no ser humano, na nossa força. E o planeta é lindo, a gente tem que se preocupar e se preservar, e preservar esse planeta, esse mundo lindo onde a gente vive e procurar deixar ele lindo para as gerações que estão vendo aí. Que a gente tenha essa preocupação.